Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E esse é um vídeo muito importante, que é o primeiro em que eu vou falar sobre o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. O edital já está entre nós, ele saiu na semana passada. Se você ainda não olhou, dá uma buscada, dá uma pesquisada, porque ele já está aí definindo datas, definindo temas das provas e por aí vai. Número de vagas, né? A gente pode até falar um pouco desse edital em um próximo vídeo. Mas neste vídeo aqui eu vou falar sobre como eu fui aprovado na prova da Secretaria de Estado de Educação de Minas no edital de 2017, tá? Então, se você ficou curioso, fica com a gente até o final, porque eu também vou falar algumas dicas importantes para você que vai tentar esse processo seletivo em 2023, que está com quase 20 mil vagas e como que a minha experiência pode te ajudar, tá bom? Antes de a gente ir para o nosso tópico de hoje, lembre-se de se inscrever no canal, a gente está quase chegando a mil, então me ajuda, me dá essa força, isso é muito importante para mim. Além disso, eu estou no Instagram, no arrobaprof.igoralberti, me siga lá também, vai ter conteúdo para a Secretaria de Estado de Educação, então não deixe de me seguir. Além disso, tem um canal no Telegram em que eu conto algumas novidades sobre os meus conteúdos, distribuo conteúdos de informática, matemática, raciocínio lógico, também está aqui na descrição. E estou criando também um grupo do WhatsApp gratuito para a gente interagir, para a gente conversar até a data da prova, tá? E esteja atento, esteja antenado, porque estamos já preparando um curso para vocês de raciocínio lógico-matemático, que é um tópico que estará em todas as provas desse edital. Então, vai ser um curso voltado para questões da Banca FGV, e eu tenho certeza que vai ser um material muito, muito rico. Então, entra no grupo, lá nesse grupo da Secretaria de Educação, eu vou também colocar materiais gratuitos, interagir com vocês, e quando o curso estiver pronto, vocês vão ser os primeiros a saber, beleza? Esse grupo é gratuito, tranquilo? Então, não tem problema nenhum, sua mão não vai cair se você entrar lá. Galera, mais uma vez, inscreva-se no canal, isso me ajuda demais, e deixa o like. Agora, vamos lá para o nosso tópico de hoje. Então, primeiro, eu até deixei no Instagram um story perguntando em qual cargo que eu tinha sido aprovado, e as pessoas acharam, ah, não, ele foi aprovado em matemática, ou em física, e não foi. A minha aprovação foi em sociologia. Uai, Igor, mas sociologia, o que tem a ver? Na verdade, a minha formação, eu tenho duas formações, eu sou cientista da computação e cientista político de formação. E, àquela altura, eu tinha concluído o meu curso de ciência política e ainda estava cursando o curso de ciência da computação. Então, eu falei, ah, eu vou tentar a prova de sociologia, que é o que eu já tenho de pão. Mas, em nenhum dos casos, nem se eu tivesse tentado matemática, eu poderia assumir a vaga, por quê? A minha formação é como bacharel, eu não sou licenciado, tá? Então, a minha formação não é para dar aula, a priori. Claro, se você também é bacharel, você pode fazer uma formação pedagógica e aí tentar esses concursos sem problema nenhum. Mas não era o meu caso, então eu tentei mais, assim, para ver como era a prova, para experimentar, e foi meu primeiro e único concurso até hoje também. Então, a minha preocupação foi em sociologia, algumas pessoas ficaram surpresas, mas essa é a verdade. Eu trouxe até aqui para mostrar para vocês. Aqui não mostra exatamente o cargo, né? Mas aqui foi a convocação para a realização dos exames admissionais, que se deu em 2020, tá? Em 2020, tá ali embaixo, na frente do meu nome. Então, e eu fui aprovado para Montes Claros. No nosso caso, o cargo de sociologia em Montes Claros tinha oito vagas e eu fiquei em sétimo. E eu quero contar para vocês também como que se deu essa pontuação e analisar com muita frieza essa pontuação, porque vocês vão ter alguns ensaios importantes. Bora lá? Pois bem, a prova, os assuntos que estarão na prova são mais ou menos da mesma forma como estavam lá em 2017. Então, tem alguns conhecimentos gerais, tem alguns conhecimentos de legislação, tem alguns conhecimentos pedagógicos, tem alguns conhecimentos específicos, a maior parte da prova, e tem uma provinha que é a prova de raciocínio lógico-matemático. Galera, o que vai diferenciar você dos seus concorrentes não é a prova de conhecimentos específicos. Não é por quê? Porque se a pessoa fez um curso mais ou menos razoável naquele assunto, sociologia ou artes ou biologia ou matemática, ela vai se sair bem na prova de conhecimentos específicos. A prova de conhecimentos específicos não é uma prova muito avançada, não é uma prova que vai cobrar muitos conceitos, por exemplo, do ensino superior. Vai focar lá nos conhecimentos do ensino básico. Então, as pessoas vão se sair bem nas provas de conhecimentos específicos. Então, tem dois pontos que eu chamo a atenção de vocês, que é as provas de conhecimentos pedagógicos, de pedagogia, e a prova de raciocínio lógico. Porque as pessoas, por exemplo, que tentam a história, geografia, elas naturalmente costumam ter muita dificuldade com essa parte de lógica, com essa parte de matemática, e afundam nessa parte de matemática. Então, o que vai diferenciar as notas ali vai ser, vão ser essas duas provas. A prova de raciocínio lógico-matemático e a prova de conhecimentos pedagógicos. Se você não estiver afiado nisso, você vai ter muita dificuldade para ser aprovado. Então, dá uma olhada aqui no que aconteceu com a minha nota. E veja bem, eu não tive uma formação em sociologia. A minha formação era em ciência política. Então, e mesmo assim, eu me dei bem ali na prova de conhecimentos específicos. Olha para você ver ali no quadro de notas o que a gente tem. A gente tem a prova de língua portuguesa, a prova de matemática, a prova de conhecimentos pedagógicos, de conhecimentos específicos e títulos. Títulos eu também não tinha, porque naquela altura eu tinha acabado de terminar a graduação, esta graduação, né? E não tinha tempo de sala de aula, não tinha títulos de mestrado, especialização, enfim. Então, eu não pontuei em títulos. Olha aqui, língua portuguesa. Todo mundo ficou aqui entre 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Matemática. Aí, beleza. Teve uma pessoa aqui que tirou 10, que ficou em primeiro lugar. E eu tirei 10 também. O restante do pessoal ficou com 6, 7 e 2, 3 pontos, 4 pontos. Pode não parecer muito, mas nessa prova é. Por que que é, Igor? Porque aqui, se você olha a nota preliminar, a nota final, as notas estão de 50 até 47, no sétimo lugar, que é a minha. Então, as notas estão muito coladinhas. O que vai diferenciar é justamente isso. São esses detalhes, são esses pontos que parecem poucos, mas não são. É a prova de raciocínio lógico, é a prova de didática, é a prova de conhecimentos pedagógicos. Se você não tiver afiado nisso aí, não vai. Então, conhecimentos didáticos pedagógicos também. Teve uma pessoa que tirou 10, mas aqui ficou entre 7, 5, 9, beleza? Então, essa prova também é uma prova importante, porque diferencia bastante as pessoas. Agora, olha conhecimentos específicos. 25, 28, 26, 25, 24, 27. Ou seja, a prova de conhecimentos específicos, todo mundo foi bem. E todo mundo vai bem. Ah, Igor, eu vou tentar artes. Todo mundo vai bem na prova de artes. Ah, Igor, eu vou tentar história. Todo mundo vai bem na prova de história. Se a pessoa fizer uma faculdade razoável daquele assunto ali, ela vai se sair bem nesses conhecimentos específicos. É pelo menos essa a tendência, né? Então, mais uma vez, falando pela décima vez aqui hoje. As provas que vão diferenciar as notas do aprovado para o não aprovado, são as provas de pedagogia e as provas de matemática. E se você tem dificuldade com matemática e precisa pegar firme daqui para frente, esteja atento aqui no nosso canal, porque vai ter muito conteúdo de matemática e de raciocínio lógico para vocês. Beleza? Então, esses aí eram o cenário das notas. Lembrando também que se você tem títulos, né? Já fica organizando, já vai preparando esse material para você, quando tiver já a solicitação dessa prova de títulos, você já esteja com tudo em mãos. Porque esses pontinhos aqui, 2, 2.6, 2.8, são os que vão diferenciar um candidato para o outro. Olha para você ver. Um ficou com 48, o outro com 48, o outro com 47.8, o outro com 47.7 e o outro com 47.7, né? Se eu tivesse feito pelo menos dois pontos aqui, eu teria ficado em terceiro lugar, provavelmente. Então, essa prova de títulos também é uma prova que você precisa estar atento, precisa estar com os documentos em mãos, olhar o edital com calma para ver o que vai ser pontuado e já se preparar. Beleza? Agora tem um ponto também. Essa banca aqui era a banca Fumark, e agora quem vai fazer essa prova de 2023 é a banca da FGV. E a FGV não é uma banca suave. É uma banca que gosta de explorar um pouco mais os assuntos, tá? Nesta prova especificamente, eu não espero que venha conteúdos muito avassaladores, mas também eu não espero que venha uma prova muito arroz com feijão. Então, fique atento, esteja atento, tanto para os conhecimentos específicos também, porque, neste caso aqui em 2017, foi uma prova tranquila, a prova de conhecimentos específicos, todo mundo foi bem e ok. Agora, a FGV pode trazer um pouco mais de complexidade em todas as provas, tá? Então, esteja atento em relação a isso também. Treine com questões FGV todos os assuntos. Isso vai te ajudar, eu tenho certeza. E, para finalizar, vamos para alguns últimos pontos. Então, para finalizar esse vídeo, galera, eu quero só ressaltar mais uma vez que vamos nos preparar, vamos pegar firme a prova em outubro, então, temos quatro meses quase para nos prepararmos. Estude a banca FGV, estude com questões FGV, isso vai te ajudar. Claro, pega outra questão de outra banca ali, para também se preparar, isso nunca é demais, mas foca na banca FGV. Igor, tem algumas outras bancas que você acha que são próximas da FGV? Tem a CESP, a CESGran Rio, a VUNESP, eu acho que são bancas que são bem próximas ali da FGV, que eu acredito seriam as bancas que elaboram provas mais robustas, tá? E aí, as duas últimas dicas que eu te dou é foque em conhecimentos de legislação, de pedagogia e foque em raciocínio lógico. Esses dois pontos vão ser pontos cruciais para quem quer ser aprovado, beleza? Era isso, eu espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para você. Se foi, deixa o like, inscreva-se, sua mão não vai cair, eu tenho certeza. E não deixe de ingressar no grupo do WhatsApp para a Secretaria de Sá de Educação, que eu vou deixar aqui na descrição. No mais, muito obrigado e eu espero ver você em breve. Até logo!